Nos últimos meses, eu tornei meio que um hábito, durante a noite, antes de dormir, fazer aquela oração silenciosa e pedir para que Deus dê um surto de sanidade na nossa nação, no povo brasileiro. Só um dia, só um dia de sanidade seria o bastante para a gente desfazer muita maldade, muita coisa errada. Mas a verdade é que o Brasil é um trem que já se descarrilhou há muito tempo e está rodando ladeira abaixo. Hoje, nós tivemos uma decisão que foi uma das maiores aberrações jurídicas. O Alexandre de Moraes determinou, junto com o PGR, que a Polícia Federal investigue todo o cidadão brasileiro para saber se ele usou uma rede social. Parece brincadeira, parece filme de comédia, de péssima qualidade. Mas é verdade, essa decisão foi dada, agora a Polícia Federal está sendo... Olha que vergonha para a Polícia Federal, hein? Ela vai ter que investigar todo mundo no Brasil para ver quem postou em uma rede social. Traficar, roubar, extorquir, torturar, nada. Não tem problema, não vão sair investigando isso, não. Mas, se você postar ou acessar uma rede social, você pode ter certeza que toda a força da máquina dessa ditadura estatal que a gente vive vai bater na sua cabeça. Aí você pensa, chegamos no fundo do poço. Não tem como ser pior que isso. De repente, a gente descobre, porque é tanta coisa absurda acontecendo, que, nesse momento, está tendo uma votação na nossa Suprema Corte Federal. E a votação é extremamente importante. Para a sobrevivência da humanidade, é uma votação extremamente importante. Eles estão decidindo se podemos continuar usando os termos pai e mãe. Se a palavra pai e mãe representa uma ofensa à comunidade trans. Uma decisão que pode retirar a palavra pai e mãe dos documentos. Você está entendendo o que é isso? Ah, mas a esquerda não quer destruir a família. Meu amigo, não só quer destruir a família, mas as palavras que se referem aos membros da família. Querem destruir a palavra pai e a palavra mãe. Pelo amor de Deus, por tudo quanto é mais sagrado, o que mais é preciso para o povo perceber que o Brasil foi para o buraco. Que eu acho que não tem nem como resgatar. Tem que zerar e construir do zero. Porém, eu pondero com um colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento que constasse a opção barra pai de um lado e barra mãe de outro. O cara está implorando para a palavra pai e mãe não ser completamente excluída da literatura judicial, dos documentos. Ele está pedindo, por favor, gente, não exclua isso, não. Porque a mãe que se considera nessa qualidade acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós temos aqui diante um direito de diminuir, que é um direito fundamental subjetivo a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiros que tem, que acalanta o sonho de ser mãe. Essa é a grande maioria. E nós estamos igualando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocábulo parturiente compreende, evidentemente, a mãe. Presta atenção. Eles estão debatendo se a palavra mãe e pai podem continuar nos documentos. E por quê? Porque para a esquerda... Como que isso chegou ao STF? Para a esquerda, para o PSOL, PCdoB e PT, usar os termos pai e mãe é ofensivo, é discurso de ódio. Preste atenção onde nós chegamos. É discurso de ódio chamar a sua mãe de mãe. Porque isso é ódio e transfobia contra homens que se consideram mulheres, mas não podem ser mãe. O fato de eu estar gravando um vídeo falando isso é tão vergonhoso. Como que a gente deixou chegar nesse ponto? O que as nossas gerações passadas e essa... Como podem ser tão fracas ao ponto de deixar chegar nesse ponto? Eu vou ter que interromper o vídeo porque deu pau aqui na câmara. O trem é tão podre que minha câmara deu pau. Só para você ter uma ideia, essa porcaria. Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal. Ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos.